A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, vai abrir um canal de comunicação eletrônico para confederações de caminhoneiros fazerem denúncias, principalmente de empresas contratantes que não estão pagando o preço mínimo do frete aos caminhoneiros. Há oito anos, Zenildo viaja o Brasil na boleia do caminhão. Já perdeu as contas de quantos quilômetros rodou pelas estradas brasileiras. O autônomo faz frete para uma empresa terceirizada e reclama que a política de preço mínimo do frete não tem sido respeitada. Ninguém obedece, mas pela tabela dava uns oito mil. O preço do frete, quatro e duzentos. O frete mínimo foi estabelecido como forma de pôr fim a paralisação dos caminhoneiros em maio de 2018. E no mês passado, o governo federal atualizou essa tabela de frete. O preço do frete está baixo, baixo mesmo. O não cumprimento da tabela de frete mínimo é uma reclamação constante dos caminhoneiros. Em reunião com o governo no mês passado, eles reivindicaram uma maior fiscalização. Por isso, a NTT intensificou as ações de controle em seus postos de pesagem. E agora, para responder ao pedido da categoria, a agência está abrindo um canal eletrônico para receber denúncias através das federações e confederações de caminhoneiros. A ideia é reunir o máximo de informações para planejar ações de fiscalização. Os caminhoneiros podem também fazer reclamações na ouvidoria da NTT de qualquer região do país, por meio do telefone 166. A gente tem que ter o preço digno, né? Nem alto, nem baixo. O preço normal.